Legenda por Sônia Ruberti 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 Era o principal destino de inúmeros esportistas de várias partes do Brasil no dia 21 de abril, a tradicional Corrida Tiradentes. Corrida Tiradentes que teve 14 edições, sendo a última em 1998 e entrará no calendário de eventos esportivos em 2022. A maratona manterá outra tradição, será noturna, a largada está prevista para as 19h, os inscritos poderão chegar no local até as 17h para retirar o material de prova, que terá chip e número no peito. Haverá premiação com troféu para os três melhores colocados no geral, masculino e feminino, e a medalha para o primeiro, segundo e terceiro colocado nas sete categorias da prova. Bacana, né? 4,3km, largada lá na Praça Tiradentes, na Santa Cruz, muito bacana, prova de Tiradentes, show de bola. E vale a pena, hein? Para quem gosta de correr aí, ó, é legal pra caramba. Boa sorte pra vocês aí, que vai participar desta prova. E esse final de semana teve evento na Praça, eu fiquei sabendo que foi bacana pra caramba, o pessoal gostou. O Gil Costa esteve por lá fazendo a apresentação do evento, parabéns. E foi um sucesso a primeira edição do projeto Arte e Cultura na Praça, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Comercial Industrial de Mojiguassu, no final de semana, no Parque do Engas. A programação contou também com o projeto Em Cena Brasil, diversos espetáculos apresentados no sábado e no domingo. O público presente conferiu apresentações de música, artes cênicas circenses, além de feira de artes e artesanato. Show de bola. E falaram que mais de mil pessoas tomarão a vacina lá também. Show de bola. É pra gostar. Eu gosto desse tipo de evento. Eu acho fantástico quando acontece esse estilo de arte. Gente, é muito legal. É muito bacana mesmo. Então, parabéns. Parabéns legal pela iniciativa que vocês viram por lá. Gente, foi uma hora de agradecer. Antes de matéria, vamos trazer mais notícias por aqui. Mas quero agradecer a JP Log. A JP Log é uma empresa voltada para transporte. Transporte de cargas com segurança. Caminhão baú, onde você pode levar o seu material sem risco nenhum, se te houver. A JP Log, você pode pegar mais informações no www.jplog.com.br Ou pelo WhatsApp 99640-0564. Fala com o João lá e você vai ficar sabendo mais informações. JP Log. Gerando satisfação. Realizando soluções em transporte e logística integrada. Abraço, meu amigo João. Sucesso para você. Por um ano, João. Eu também quero agradecer a Rita na camisa e companhia. Olha a camisa linda que eu fui buscar sexta-feira lá com a Rita, sábado. A Rita falou assim, Rafael, tem presentinho para você aqui, passa aqui. E eu fui lá buscar essa linda camiseta. Caça as camisas polo da Rita, linda, maravilhosa e confortável. Você vai encontrar mais lá na camisa e companhia e camisa e companhia uniformes. Gente, é um espetáculo. Tem roupa para homem e roupa para mulher do jeito que você precisar. Está precisando de dar um presente e não sabe o que dar? Vai na camisa e companhia. Precisa trocar. Botar um uniforme novo na sua empresa. Camisa e companhia uniformes. Fala com a Rita. Vai lá. Ou manda um WhatsApp para ela. 997257627. Rafael, você está falando, vai lá, mas vai lá onde? Vai lá na rua, Conde de Parnaiba, 55 no centro. Vou fazer jabá. Do lado do Magazine Luiza, você vai encontrar a Rita e a camisa e companhia. É um sucesso camisa e companhia. Eu amo, gosto e me sinto confortável nessas camisas da Rita. Obrigado, viu, Rita? Obrigado mesmo pelo carinho. Gente, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou aí com o deputado, confirmou melhorias para as estradas rurais de Mojiguassu. Na última semana, o prefeito Rodrigo Falsetti esteve no gabinete do deputado estadual Jorge Caruso, o MDB, para assinatura do novo convênio com o governo do estado. Trata-se da decisão de Mojiguassu no programa Melhor Caminho, que já atende o município. Abre aspas. Conquistamos um investimento de mais de R$ 700 mil em conservação e adequação de mais de 5 quilômetros de vicinal não pavimentada na região da Roseira, do Rio do Peixe Vivo e a Nova Lozã. Comentou o prefeito, e ao lembrar que a conquista foi feita através do intermédio do deputado Jorge Caruso, inclusive com a participação do diretório do partido. Mojiguassu já participa do programa Melhor Caminho, pois há cerca de 20 dias foram iniciadas melhorias no trecho de 4 quilômetros da estrada aqui de Terra da Roseira. Como você pode até ver na foto aí o pessoal trabalhando lá. O trecho em execução abrange o cruzamento da estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo com a estrada MGG 110 até a estrada MGG 116. Serão realizados serviços de pedregulhamento e alargamento das estradas e a construção das saídas de água e de cacimbas. Abre aspas, esse trecho de 4 quilômetros também na Roseira já está em execução somando 10 quilômetros de melhoria nessa primeira etapa. Mais segurança, melhores condições de tráfego para os motoristas, para o turismo e para o escoamento de produção rural, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. Parabéns então aí, melhorias para a zona rural, melhorias para aquele trecho pessoal que gosta aí da Roseira, acaba se beneficiando bastante. Então, sucesso para vocês aí do pessoal da zona rural de Mojiguassu. Parabéns prefeito Rodrigo Falsetti. Gente, falando em melhorias, o CAIC de Mojiguassu tem reforma da unidade escolar, segue dentro do cronograma. As obras de reforma de readequação do espaço físico do Centro de Atendimento Integral à Criança, CAIC, no Jardim Santa Terezinha II, seguem de acordo com o cronograma estipulado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, responsável pelo trabalho. Segundo a pasta, a reforma tem o prazo de até seis meses para ser concluída. E assim, os 900 alunos da unidade escolar do município fundamental EMF voltarão às aulas presenciais ao local de origem. Iniciada no ano passado, a reforma do CAIC está orçada em dois milhões, com os recursos próprios da administração municipal. Entre os serviços estão incluídos a construção de duas novas caixas d'água com a capacidade de armazenamento de 40 mil litros, com uma colocação de novo telhado na escola inteira e ainda grades de segurança nas janelas, reforma na cozinha e o serviço geral no sistema de combate a incêndio. Olha lá, uma parte já está até com um telhado novo lá com essa foto que a Prefeitura mandou. Bacana, né? É merecido que assim seja, né? Melhoria nas escolas públicas, municipais e estaduais é necessidade. O aluno vai para a escola e tem que ter o mínimo de conforto. Então, tem que ser feito esse tipo de trabalho, tem que ser feito esse serviço. O serviço deve ser feito. E vamos para notícias de polícia. E vou entrar com notícias de polícia que não me agrada nem um pouco. Os GCMs municipais de Mojimirim, de Lima, Adriano, obtiveram êxito em prender um homem que praticou violência contra a mulher no Jardim do Lago, Zona Leste de Mojimirim. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 14. Os guardas estavam em patrulhamento pela Praça Chico Mendes quando ouviram gritos... Desculpem, gente. Quando ouviram gritos de uma mulher que corria em direção à viatura policial, pedindo socorro. Amparada pelos GCMs, ela contou que tinha sido agredida pelo companheiro e estava com um corte e sangramento na mão direita. Ela disse que estava coletando reciclagem quando o homem veio ao seu encontro tentando agredi-la e realizar programas de prostituição. E em seguida, ele disse que ele desse dinheiro para comprar entorpecente. Segundo a mulher, o companheiro é usuário de cocaína e com frequência ele age da mesma forma para que mantenha o vício. Ela alegou que já tentou ir embora, mas ele está na posse de seus documentos e a persegue impedindo-se que saia de casa. Disse que já registrou outros boletins de ocorrência contra o companheiro que aguarda a posição da justiça. O agressor foi abordado pelos GCMs em caminhada ao CPJ, onde o delegado de Prantão ratificou o fragrante por leisão corporal com base à lei Maria da Penha e o deixou à disposição da justiça. Aí eu pergunto para vocês, até quando a justiça vai demorar para tomar uma atitude? Até quando? A situação contra a mulher é muito complicada. A mulher sai muito impune. Para vocês verem, outra notícia. Até essa tem foto, inclusive. Uma briga de casal na zona norte de Mojiguassu, na zona norte da cidade de Mojiguassu, acabou com um homem preso e uma arma prendida na tarde de domingo. Tudo começou por volta das 17h30, quando a guarnição composta pelo cabo Godoy e o soldado Elton recebeu uma informação via rádio versando sobre um caso de violência doméstica na rua. Segundo Copom, uma adolescente havia contado que a mãe e o padrasto estavam discutindo e que ele estaria bastante agressivo. A menina temia pela vida da mãe, uma vez que, de acordo com ela, o padrasto possuía uma arma de fogo. Os PMs foram até o endereço, a rua Antônio de Lima, no Jardim P. Amarelo, e, quando chegaram no local, o homem estava sentado na calçada e a mulher encostada no portão da casa. Ao serem questionados sobre o desentendimento, eles admitiram que haviam, de fato, brigado e se agredido mutualmente. Os policiais também indagaram o homem sobre uma arma de fogo, mas ele negou a existência da arma. No entanto, evitou o contato visual com os PMs e se mostrou muito nervoso. Depois de certa insistência, ele deixou que os policiais militares entrassem na casa, mas fez questão de acompanhá-los durante a busca. Durante o fundo dos imóveis, em meio ao monte de entulho, os PMs encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, sem calibre específico, e que a mulher confirmou que ser do companheiro. O homem recebeu voz de prisão, passou por exame de corpo de delito, levado ao CPJ. A mulher também compareceu àquela unidade, mas como testemunha, o companheiro dela permaneceu preso à disposição da justiça. O cara construiu uma arma. Para quê? Para se defender? Do quê? É complicado, viu? Muito complicado. Eu falo para vocês, tem casos que a gente fica chocado, é complicado até de comentar. Gente, hoje a Guarda Civil Municipal de Mojiguassu, deu um desfalco de quase 6 mil reais para o tráfico de drogas em Mojiguassu. Eu conversei com o comandante Romualdo, da GCM, que falou mais sobre essa ocorrência. Exatamente, Rafael. Hoje a equipe do GOC, estreando pela cidade, grupamento de operações com cães, a qual está a guarnição Júnior, Góes e Salvador, com a inspetoria do Sr. Pontelli e o subcomando Majole. Iniciou um preventivo lá pela Praça da Juventude, na Jardim Vitória. Ele logrou êxito aí, juntamente com os cães, a Akira e a Babi. Localizaram aí a quantia de... um pouco aí acima de 3 quilos. Babi novamente fazendo sucesso. Mais uma vez aí, tirando a circulação aí do meio dos crimes, do criminal, aproximadamente aí 5 mil a 6 mil reais aí de prejuízo. O tráfico, um prejuízo grande para o tráfico de droga, né? Sim, nós estamos aí, né, estreando a viatura de GOC e intensificando principalmente essas áreas verdes aí, onde tem um grande índice de ocorrências de tráfico entorpecente. Tá aí então, parabéns à guarda. Ih, parabéns, Akira. Mais uma vez agindo perfeitamente. Essa cachorra é um espetáculo. Gente, deficiente físico tenta furtar loja e é preso. É isso mesmo. Não estou... Não estou falando ali errado, não. Uma deficiente física levou a polícia militar a identificar e prender o suspeito de tentar furtar uma loja de construção na Avenida Bandeirantes, na Vila São Carlos, em Mojiguassu, na noite de domingo, desse domingo, essa noite. Segundo o cabo Brunório e o soldado Queiroz, da PM, eram por volta de 22h30, quando eles foram chamados para atender uma ocorrência de furto neste local. Eles foram até loja e constataram a proprietária. Contataram a proprietária. Ela explicou que o caso, na realidade, tratava-se de uma tentativa de furto e que tinha as imagens dos suspeitos captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nelas aparece um homem quebrando a porta de vidro e tentando furtar vários produtos. Porém, ele acaba desistindo e deixa o local rapidamente. Também pelas imagens, é possível visualizar a roupa do que o suspeito trajava e que ele mancava com o pé direito. Com a ajuda de outra viatura da PM, o sargento Andrade Cabo Roque e o soldado Lepre iniciou, então, um patrulhamento pelo bairro. E não demorou muito para os policiais identificarem o rapaz de 30 anos com as mesmas características das imagens do vídeo, inclusive com o problema no pé. Ele foi interceptado pelos policiais e, de cara, confessou o que tentou furtar a loja. E o rapaz foi preso e conduzido a CPJ, onde permaneceu detido pelo delegado de plantão. Gente, a coisa tá feia, né? A coisa tá feia pra tudo quanto é lado. Complicado. Gente, estamos chegando no fim do nosso Tá Na Hora, mas pode ter certeza que eu volto amanhã trazendo mais notícias pra vocês aqui no nosso Tá Na Hora. Com certeza venho amanhã trazendo boas notícias e muitas notícias pra vocês aqui dentro do Tá Na Hora, tá certo? Eu agradeço o carinho da audiência de todos. Desejo de coração uma semana linda e abençoada a todos vocês. Que o Papai do Céu abençoe a todos e seja uma semana literalmente agradável. A todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Tá Na Hora Oferecimento JP Log Master Track Rastreamentos Você, consumidor, está em débito com o SAI? Aproveite para regularizar a sua situação. Entre em contato conosco pelos telefones e esclareça todas as suas dúvidas sobre as formas de quitação ou parcelamento de débitos. 08.000 165195 ou 38059900 SAI Serviço Autônomo de Águas Glutos de Mogi Mirim Vem pra Translíder A Translíder é top, você vai gostar As nossas vans vão te conquistar Fretamento e turismo é aqui Viagens de qualidade oferecemos pra ti Você viaja aqui comigo O seu conforto é garantido Transporte universitário e excursão A Translíder é a opção Venha pra Translíder Se jogar no precinho Vamos juntos Viajar Qualidade em primeiro lugar Vem pra Translíder Fretamento e turismo Vã executiva com Wi-Fi Viagens para a praia Olímpia Igrejas Rodeio FHO Niararas E muito mais Em Mojiguassu, São Paulo WhatsApp 19 9 9679 69 69 14 Precisou de água? Ligue 100% água mineral Mineral Na 100% água Trabalhamos com toda a linha da Bioleve Venham conferir o que temos de melhor pra te oferecer 100% água mineral Entre em contato e conheça nossos produtos Telefone 3861-0891-3818-7400 Ou pelo WhatsApp 99120-0710 Rua José de Godói, 71 Centro, Mojiguassu 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 Rua José de Godói, 71 Centro, Mojiguassu